O agro evoluiu e com diversas estações de primeira em várias regiões do Brasil, atuando nas áreas de produtores de soja como você. O conhecimento também. Estamos iniciando a safra 2018-19 no projeto de primeira sem dúvida, uma parceria da Bayer Crop Science, Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Ciências Agrárias, Estação Experimental Juliagro e Agricultores do Triângulo Mineiro. O que vai ser uma inovação porque faremos o manejo correto e atrasado, onde hoje, 21 de dezembro de 2018, já temos vários focos de ferrugem asiática no Triângulo Mineiro de Alto Pranaíba, iniciando no dia 20 de novembro, no município de Conceição das Alagoas. Depois Uberlândia, Nova Ponte, Santa Juliana, Uberaba e Tupaciguara. Então temos já focos em vários municípios do Triângulo Mineiro. Vamos prestar atenção nas doenças, na sua evolução. Os agricultores nos ajudarão com seus depoimentos. Com certeza vai ser uma safra de grande aprendizado e conhecimento, tanto para quem assistiu os vídeos, quanto para aqueles que vão participar diretamente. Teremos quatro áreas aqui na Estação Experimental Juliagro, uma área, e mais três áreas nas áreas de produção dos agricultores. Muita pluviosidade esse ano, muito inócuo de ferrugem e outras doenças vindo, como mancha parda, oídio, sercospa e também mancha alvo. Vamos em frente, porque a safra promete e o projeto de primeira, sem dúvida, com a sua inovação, trará grandes informações e atualizações para todos aqueles que acessarem o canal de Minas Gerais do Triângulo Mineiro. Um abraço a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto